Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre nasceram os primeiros pintinhos da raça meralcana no Criatório. Há dias atrás eu resolvi testar uma chocadeira de papelão, dentre os ovos colocados nela estavam dois ovos das frangas meralcanas que estavam iniciando postura e aí está o resultado, nasceram dois pintinhos. Na linhagem black eles nascem com o dorso negro e a barriga e pescoço com penugens brancas. À medida que vão crescendo se tornam totalmente negros. Uma característica marcante nos pintinhos é que nascem com os dedos dos pés despigmentados. As pernas já nascem negras e à medida que crescem os dedos também se tornam negros. A raça meralcana tem uma aparência notável. crista em formato de pente de ervilha, pele branca, tufos de penugem no rosto, barba, penas longas e calda cheia. Com suas penas grossas é considerado uma ave resistente ao inverno, o que lhe permite sobreviver em uma infinidade de climas diferentes. A barba e os tufos de penugem no rosto dão a ela uma aparência de esquilo. Elas não possuem tufos na orelha. Outra característica marcante são os olhos vermelhos nas aves adultas. As meralcanas não chocam seus olhos. Se você está pensando em criar a raça vai precisar de uma chocadeira ou de uma galinha que dê choco. As meralcanas desde o nascimento se distinguem pela imunidade persistente a doenças infecciosas e virais comuns. Não possuem deficiência genética conhecida que possa causar doenças ou enfermidades de longo prazo. Você só precisa mantê-las secas e sem corrente de ar nos meses frios. Mas é claro que a raça está sujeita a doenças comuns, parasitas e outros pequenos problemas se não for mantida em um ambiente limpo. Com o início do inverno elas iniciam um período de muda de pena que dura de dois a três meses. Nesse período até 85% dos recursos do corpo das galinhas são gastos na troca de plumagem. Por esse motivo o número de ovos neste período é drasticamente reduzido. Então as principais características que diferenciam as ameralcanas das demais aves são olhos vermelhos ou vermelhos escuros, bico grande corvo, crista em forma de pente triplo de ervilha, lóbulos da orelha vermelhos, pequenos e cobertos de penas, cauda compacta, arqueada, curvada em um ângulo de 45 graus, imunidade persistente a doenças infecciosas e virais comuns, as fêmeas não chocam seus ovos e ainda produzem lindos ovos azuis. Se inscreva no canal, ative o sininho e participe do sorteio de uma dúzia de ovos em breve.